Lá no morão esquerdo da porteira Onde encontrei você pra despedir É uma lembrança minha derradeira É um versinho que eu me despedi Você eu sei, tu sai esbarrando nele E a porteira bate pra avisar Você não lembra que esse não é aquele Que nem sequer se lembra de olhar Aqui tão longe pego na viola E os meus versos começo a cantar Uma saudade é dor que não consola Quanto mais dói a gente quer lembrar Você talvez não saiba o que é saudade Uma lembrança você nunca sentiu Pois esquecer às vezes tenho vontade Essa vontade o meu peito feri No dia que doer seu coração De uma saudade que eu tanto senti Você chorando passa no morão E lê os versos que eu nele escrevi Você chorando passa no morão E lê os versos que eu nele escrevi Cuidado com o gavião Coitado com o gavião Quem tiver mulher bonita que preta E não solte não Quem tiver mulher bonita que preta E seu coração Eu não consigo dormir Eu não consigo dormir Passo horas acordado Ele anda dia e noite E tem o bico aviado Ele anda dia e noite E tem o bico aviado Cuidado com o gavião 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 Faz muito tempo que eu estou sofrendo Por uma mulher que não gosta de mim Dias terríveis eu estou vivendo Sei que minha vida está chegando ao fim Nos braços da noite me adormeço Chamando o nome de quem não me ama Enquanto eu durmo pelas calçadas A minha casa está sendo ocupada É outro que dorme em minha cama Estou cansado da vida que levo A morte pra mim é o maior remédio Assim acaba o meu sofrimento Sente para sempre final meu tédio Por onde passo não existe flores É cheio de espinhos a minha estrada A minha vida é viver sofrendo Sempre chorando, fumando e bebendo Pois estou seguindo o ornudo nadar Fiz um pedido ao todo poderoso Tirar medo do mundo que não tive sorte Aquela ingrata trocou-me por outro Ansioso espero só a fria morte Se tenho amigos a eles eu peço Sobre a minha cama escreva-se Aqui descansou um pobre coitado Nasceu e cresceu, mas foi derrotado Amou e viveu um tormento sem fim Já fui na vida um homem de bem Hoje não passo de um fracassado Ontem fui rei no meu santo lar Hoje na sarjeta vivo jogado Quem passa perto se compadece Eu sou apenas um sofredor Ela sorrindo de felicidade Enquanto eu vivo apaixonado Sentindo o desprezo de um grande amor Sou um travo imundo que não vale nada Um vagabundo que sofre e chora Perdi a moral, é tudo o que tinha Sou um objeto já fora de linha E ela ao som e depois eu vou fora Quem foi outrora a felicidade Resta no peito a cicatriz Tenho sereno e a brisa da noite E como teto esta marquise Sou morto, vivo, no solo caído Ansioso espero a morte chegar Sou um boêmio, amante da lua Um simples deixo jogado na rua Que os carins irão carregar Sou um travo imundo que não vale nada Um vagabundo que sofre e chora Perdi a moral, é tudo o que tinha Sou um objeto já fora de linha Que ela ao som e depois jogou fora Eu fui na sua vida O seu ponto de apoio Pois quando conheci você estava caída Perdi o que eu tirasse você daquele ambiente Eu a levei pra casa, ele dei minha guariga O tempo foi passando e nós nos apaixonamos Você correspondendo toda a minha confiança No seu aniversário me pediu como presente Exigiu que eu comprasse um lindo bar de aliança Faltava quinze dias para o nosso matrimônio Sentindo o seu semblante Sentindo o seu semblante que estava diferente Trocou a minha casa pela casa dos prazeres Porque sentiu saudade do antigo ambiente Já passou algum tempo, me casei, estou feliz E lá em minha casa, outro dia alguém bateu Foi eu e minha esposa atender e ver quem era A surpresa foi tanta que meu peito estremeceu Chorando de joelho ela me pediu perdão Meu coração humano perdoada foi capaz E de cabeça baixa me falou amargamente A casa dos prazeres já não me aceita mais O pau que nasce torto não tem jeito, morre torto Amigos, minha história parece conto de fada A mulher que eu tinha foi a dona do meu lar Vive lá em casa, mas é minha empregada Hoje é um lindo dia, festa no universo Comemorações e paz mundial É fraternidade, canta em harmonia Nascia Jesus, dia de Natal As crianças gritam por papai noel Os adultos brindam a data querida Por ser um mendigo, fico aguardando E o dia amanhece e o sol vem raiando Para recolher o resto da comida Tornei-me um mendigo por força da vida Pois perdi mamãe ao me dar a luz Ela foi covarde, provocou o amor Deixou pra seu filho o peso na cruz E por um capricho da vida enganosa Sou deficiente, nasci anormal Parece que a vida briga com a gente Pois o aniversário de um resto de gente É exatamente dia de Natal Noite de Natal Todo mundo canta Gritam em louvor Vem o santo nome Me sinto alegre por ter a certeza Que no outro dia vou matar a fome O sinto badala vou me arrastando Na escada da igreja fico assistindo As pessoas passam e jogam esmola Assim vou vivendo pela rua fora Esse é meu Natal, Natal de um pedido Por culpa dos desamores Implantaram o divórcio O casamento virou Um produto de negócio Se a mulher tiver dinheiro Ela arranja até um sócio Se o homem for ricaço A mulher ganha os seus braços Sem pudor e sem remorso Tem dinheiro na rolenda Pode crer, estou no jogo Só caso com a moça rica Só caso com a moça rica Pra ser sócio do meu sogro Casamento não dá lucro Casamento não dá lucro Somente dá prejuízo Dizem quem pensa não casa Quem casa não tem juízo Quem ganha é o advogado Fazendo a separação Fazendo a separação Pode crer, estou no jogo Só caso com a moça rica Pra ser sócio do meu sogro Se alguém bater em minha porta E ver que estou falando sozinho O meu motivo é muito forte Pra ficar calado nas horas de dor Pode entrar Pode entrar, meu amigo E não reparem O meu desabor Aqui está desarrumado Só uma lembrança Que eu tenho guardado É um par de chinelo Que ela deixou Chinelo Que eu mesmo calci Seu lindo os pés Agora jogados num canto Sabe o meu penal Por isso não falo sozinho Meu caro amigo Falo com chinelo Pois também já sabe Que ela foi embora Pra não mais voltar Chinelo Que no passado Foi seu agasalho Agora está abandonado Igual eu estou E ela usou E ela usou Quando quis E depois Jogou fora Somente agora É o que resta Deste grande amor E olha Um mistério Um mistério Que ela é Seu afastar Tem que que E ela usou Quando quis E depois jogou fora Somente agora é o que resta Deste grande amor Vai batendo, vai batendo Esse peito amargurado Vai doendo, vai doendo Coração apaixonado Oxo de tanta saudade Pela dor de lacerado Vai explodindo o meu peito Batendo acelerado Conheci uma boneca Um dia desse passado Desse encanto de menina Juro que fiquei gamado Se ela não me quiser Sei que vou ficar chonado Vai batendo, vai batendo Esse peito amargurado Vai doendo, vai doendo Coração apaixonado Oxo de tanta saudade Pela dor de lacerado Vai explodindo o meu peito Batendo acelerado Temporei ao Santo Antônio Protetor dos namorados E ela tirei meus braços Pra me viver sossegado Se ela não me quiser Se ela não me quiser Se ela não me quiser Sei que vou ficar chonado Vai batendo, vai batendo Esse peito amargurado Vai doendo, vai doendo Coração apaixonado Oxo de tanta saudade Pela dor de lacerado Vai explodindo o meu peito Batendo acelerado Música Música Dezoito horas e quinze minutos Está marcando Está marcando o relógio da matriz Sinto aumentando o meu sofrimento Porque às dezoito e trinta É o casamento da velhina Que eu sempre quis Só falta quinze minutos Só falta quinze minutos Pra afindar toda a minha ilusão Vai ficar uma dor profunda Amorando em meu coração Vejo meu rival ao lado dela Em frente ao altar Muito contente recebendo a bênção do Senhor O órgão tocando a melodia Que faz aumentar o meu sofrimento Porque é o casamento De quem devia ser meu amor Só falta quinze minutos Pra afindar toda a minha ilusão Vai ficar uma dor profunda Amorando em meu coração Vejo meu rival ao lado dela Em frente ao altar Muito contente recebendo a bênção do Senhor O órgão tocando a melodia Que faz aumentar o meu sofrimento Porque é o casamento De quem devia ser meu amor Oh amor Oh amor Amorate em meu coração Música